A CIDADE NO BRASIL 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 É Exagerou no creme dental Isso Também as meninas, né? A gente tem um momento assim que era Leva os meninos e depois as meninas Aí as professoras Uma pose no pátio da escola E essa é a fachada à frente do colégio E a extensão, né? Pegando também o... Isso, pegando a extensão da... Do prédio Da índio bandeira, né? A parte lateral da... Da frente do prédio Parte direita e esquerda Lá a placa, né? Alguns educadores, estudantes E aí já é a rua Araruna Onde os alunos... Tem acesso ao colégio pela lateral Tem acesso ao colégio pela rua Araruna Aqui o pátio, lá ao fundo A quadra de esporte Também o pátio Onde os alunos fazem o seu recreio O momento de espiritualidade Se reúne para... No início, final da aula Lá naquela parte amarela Lá onde tem aquela gradinha É o nosso... Onde a gente faz o momento cívico E essa é a parte onde fica Dentro, embaixo a varanda Onde fica a cantina Os alunos do período da tarde Eles se reúnem nesse espaço Na entrada da aula Ou quando tem alguma atividade Durante o dia Eles se reúnem Aí também é o pátio interno da escola O parque infantil Casinha de bonecos Brinquedos Também o parque infantil Mais uma parte do pátio Desenhado assim no chão O jogo de xadrez Onde os alunos brincam Ao mesmo tempo que estão brincando Estão... Olha que gracinha Estudando Já é uma foto da festa junina Também dando a dança junina Esse momento aí é o momento Que a gente faz Após o... A festa junina grande Então nós temos a festa junina interna Que é só com os pequenininhos Da educação infantil Aí eles fazem a reapresentação das danças Que eles fizeram na festa junina Tem um outro dia Que é uma festa só pra eles Eles também fazem a turma toda Da educação infantil Com os professores Essa aí é a aula de culinária Ah, todo mundo de toquinha Pra mostrar a tia Eles trabalham fazendo a... Falando a importância das vitaminas As frutas Na alimentação Daí faz a salada de fruta Aí essa é a professora É a nutricionista Fazendo pão com eles Ficomotricidade, né? A professora trabalhando no pátio Com as crianças Esse já é um trabalho Feito em sala de aula Olha que alegria Isso, trabalhando com argila Tinta Eles adoram E aí é no laboratório de informática Um momento que eles gostam bastante também Aí já é um momento de recriação E eles estão vendo a brinquedoteca Então tem vários brinquedos Aí no parque infantil Esse já é um trabalho de sala de aula Um trabalho dirigido Também o parque infantil Também o parque infantil Que às vezes a gente não tem durante o dia Tempo para acompanhar Nesse mundo movimentado, né? Geralmente o pai trabalha A mãe trabalha E o colégio faz toda essa formação E à noite a gente fica ali com amor, carinho e brincando Fica um pouco com o meu filho O pouquinho que eu fico A gente brinca De corre Põe no pescoço Joga ele para o alto Sai fazendo um nevoador na casa Segurando ele Ele vai à loucura E a gente percebe o quanto que ele Que ele evolui E o quanto que é importante O trabalho que vocês fazem Lá no Santa Cruz Muito obrigado por ter aceito o convite De vir em nosso programa O TV Inovadora está sempre aberto Para falar de educação Ver essas fofurinhas Que são os alunos do Colégio Santa Cruz E muito obrigado também Por compartilhar um pouco da sua experiência Como coordenadora da Pastoral Escolar Eu agradeço a oportunidade E espero outras vezes poder Estar aqui com vocês Colaborar dentro do possível E é um prazer Obrigado Pessoal, não percam na sequência A entrevista com outra professora A minha futura companheira de trabalho A professora Nelita Cecília Piacentini No próximo bloco Não percam É no Supermercado Carreira Que a gente lembra das pessoas Que mais ama Das crianças Do lanche em família Do churrasco com os amigos Dos outros amigos A gente lembra de todo mundo De todo mundo mesmo Supermercado Carreira Nossa escola é show É dez É ângulo Promovemos dia após dia A alegria das descobertas Mostramos a beleza do conhecimento E ajudamos na construção da sociedade Formamos indivíduos atuantes Batalhadores Comprometidos e preparados para a vida Aqui as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados Ficam para sempre Colégio Vicentino Santa Cruz Um projeto de vida Matrículas abertas A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório Suprimentos para informática E papéis sulfite de toda a região Veja algumas vantagens que a A4 oferece Preços baixos Excelentes marcas Grande estoque A pronta entrega E comodidade Atendimento personalizado a empresas e escolas A4 Suprimentos Avenida Goiure 340 A Datacampo Tecnologia em Informação está no mercado há cinco anos Desenvolvendo sites Lojas virtuais Software sob medida E e-mail corporativo Com profissionais altamente capacitados Com a supervisão dos professores Pedrinho Nespolo e Leandro Lago Resultado, transparência e seriedade São nossas marcas